Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Quero saber de verdade, viu? O assunto de hoje é bem difícil pra mim, pra falar a verdade porque a definição de subemprego é bem salutário, você não acha? Mas enfim, como eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que pensam em estar morando na Austrália e uma das principais dúvidas é sobre emprego eu não tenho como deixar de falar de subemprego Então vamos começar? Subemprego Será que dá pra gente definir essa palavra? Bem, o que eu percebo morando aqui na Austrália é que a definição é muito diferente do que a gente acha aí no Brasil Por quê? Pra mim o que é subemprego? É aquele tipo de emprego que a pessoa não quer ter e que tem que ser preenchido por outro tipo de pessoa talvez por ter menos qualificação profissional talvez por ter menos possibilidade, talvez por não falar a língua enfim, por N situações mas pra mim, subemprego é esse tipo de emprego é aquele que está um pouco abaixo da categoria não é pra mim na verdade é como as pessoas definem isso no Brasil e como eu definia também até começar a morar aqui na Austrália O fato é, muitas pessoas estão me perguntando é fácil conseguir emprego na Austrália? A gente tem que estar abrindo um leque de possibilidades pra estar respondendo essa pergunta Por quê? Tudo depende do tipo de visto que você tem pra estar morando aqui na Austrália Então, se o seu visto é de estudante você só pode trabalhar 20 horas semanais isso é o que é legal não significa que muita gente faça isso aqui na Austrália Agora, se você tem o Work Permission que é permissão para trabalhar você pode trabalhar de 40 horas a mais quer dizer, você pode trabalhar o tempo que você quiser mas o tempo médio de trabalho por semana aqui na Austrália é de 40 horas isso dá uma média de 8 horas por dia de trabalho de segunda a sexta-feira Você vai pensar Bom, a Austrália é um país que tem um milhão de possibilidades, que tudo acontece Será? Eu já moro aqui há 5 anos E pra falar a verdade quando você está dentro desse país quando você está dentro da cultura quando você percebe o que está acontecendo você vê que o que se vende aí no Brasil não é muito verdade, não Na verdade, eu acho que o mundo inteiro está numa tremenda de uma crise muito desemprego muita gente passando por necessidades por dificuldades mas cada país lida disso de uma forma diferente e a Austrália, claro que não podia ser diferente Bom, o que eu percebo morando aqui muita gente está perdendo emprego mas muita gente mesmo e esse negócio de falar que o setor está aquecido que a Austrália não entrou em crise que tudo aqui é uma maravilha isso é balela isso é pura mentira claro que existem alguns empregos que você vai conseguir uma colocação muito mais rápida isso é na área de tecnologia e principalmente na área de contabilidade então se você é formado nessas áreas a possibilidade de você conseguir emprego vai ser muito mais fácil o que não é o meu caso a minha formação é de publicidade rádio e televisão e marketing então eu não podia ter escolhido uma profissão mais difícil para estar seguindo fazer o que né olha, não venha com essa ideia idiota pensando que você é formado no Brasil que você tem pós-graduação doutorado seja lá o que for e que você vai chegar aqui na Austrália com status de doutor porque você não vai chegar é aí então que eu toco no assunto sub-emprego é muito difícil você sair do Brasil já empregado aqui na Austrália a não ser que você seja convidado por uma empresa por uma multinacional que esteja atuando aí no Brasil e que esteja te transferindo para a Austrália mas caso contrário você tem, por exemplo formação de advogado ou de médico ou seja lá o que for e você está querendo vir para cá você não vai conseguir atuar na sua área mas não vai conseguir mesmo a não ser que aconteça algum milagre sabe do tipo mas milagre não acontece toda hora né a não ser que seu santo seja muito forte e aí você vai ter que estar fazendo alguns cursos de especialização para tentar entrar na sua área e mesmo assim vai ser difícil pra caramba ou se vai bom, o que é normal a maioria das pessoas que chegam aqui elas acabam indo para o sub-emprego então o que é o sub-emprego? é o trabalho de labor que é na verdade as pessoas que trabalham em construção que pega pesado mesmo sabe que tem que ficar carregando caixas destruindo paredes esse monte de coisa ou acaba lavando pratos em um monte de restaurante tendo que fazer faxina ou até trabalhar como garçom e aí você pensa poxa, mas sub-emprego? é só que aqui na Austrália as pessoas não encaram isso da mesma forma que a gente encara no Brasil aqui o trabalho é digno seja ele qual for então assim se não tiver uma pessoa para limpar o lixo se não tiver uma pessoa para limpar a sua sujeira você vai estar vivendo num caos e eles dão muito valor a esse tipo de coisa e às vezes vai até acontecer de você ver uma pessoa que está no seu prédio uma pessoa que é sua vizinha que por exemplo está fazendo faxina e do outro lado você tem um médico morando do seu lado então assim é meio esquisito isso porque no Brasil é tudo muito segregado é tudo muito dividido aqui não aqui as pessoas vivem juntas porque elas basicamente tem quase quando eu digo quase é quase o mesmo padrão de vida porque todo mundo tem dignidade todo mundo tem possibilidade de comprar de estudar de ter uma vida digna mesmo de ter uma vida cheia de possibilidades mas isso não significa que vai ser fácil não é mesmo por quê? porque culturalmente nós não estamos preparados para sair da nossa posição tão almejada tão disputada aquilo que a gente lutou tanto estudou deu nosso suor e quando a gente finalmente consegue isso no Brasil e a gente vem para a Austrália você tem que ver que você tem que começar tudo de novo e não é começar do princípio não é começar lá de baixo mas lá de baixo mesmo de empregos que você jamais poderia estar imaginando que você tivesse que trabalhar um dia mas isso acontece com todo mundo e não vai ser exceção com você bem se você não tem um inglês bom você vai acabar trabalhando em algumas áreas onde você não precisa ter contato com o público em geral por quê? porque como é que você pode de repente ser um recepcionista como é que você pode estar de repente na recepção de uma academia ou trabalhando no supermercado ou seja lá o que for atendendo o telefone e você não entender o que a pessoa precisa não faz sentido né então você vai acabar trabalhando com coisas onde você vai ter que entender o básico do básico do básico mesmo para você fazer muito bem o seu serviço por exemplo você vai acabar lavando louças no restaurante você não precisa de muito inglês para entender isso que tem que lavar wash plates or turn on the dishwasher e por aí vai então esse é o tipo de coisa que você vai fazer com muita facilidade e vai ganhar um dinheirinho bom dá uma média de 15 dólares a hora 15 dólares australiano que para falar está ali com o dólar americano e algumas vezes está até valendo um pouquinho mais então você acaba sendo bem remunerado sim para trabalhar nessas áreas ou de repente para estar limpando casas de família ou para estar de repente limpando empresas durante a noite quando todo mundo vai embora você vai ter que passar aspirador no carpete então são esses empregos básicos a partir do momento que com a convivência estudando inglês você acaba melhorando o seu inglês você acaba aumentando o leque de possibilidades ainda no setor de subemprego o que é isso? você vai estar trabalhando de repente como labor construção então você vai estar recebendo ordens e você vai estar trocando informações com seus companheiros de trabalho nada muito tão complicado são coisas muito específicas mas você precisa ter um pouquinho mais de inglês para entender o que eles estão falando e para trabalhar de labor você chega a ganhar até bem algumas pessoas chegam a ganhar uma média de 30 dólares a hora o que é muito bom e aí se você tem um inglês muito bom mesmo você vai estar trabalhando como garçom na grande maioria das vezes é o que as pessoas acabam fazendo e aí o salário gira em torno de 20 a 25 dólares durante a semana de segunda a sexta-feira poxa, mas aí você vai estar me perguntando vai estar ganhando menos até do que o labor? é, mas o trabalho não é tão braçal não é tão complicado e não é tão difícil então você tem que parar para fazer um parâmetro entre essas possibilidades você tem que estar preparado porque não é fácil não é fácil você simplesmente fazer um downgrade que é abaixar um pouco seu nível social para estar trabalhando para estar se sustentando mas essa é a vida do estrangeiro essa é a vida de um imigrante por quê? porque você não conhece a cultura tão bem quanto uma pessoa local você não fala a mesma língua de forma tão perfeita como essa pessoa local você não conhece o local de uma forma tão apropriada como essa pessoa conhece enfim você tem várias limitações e isso acaba fazendo com que você não seja a pessoa mais propícia para estar assumindo cargos mais elevados o que é um saco por exemplo eu tenho muitos amigos que estão aqui fazendo pós-graduação que estão já estudando não só pós-graduação mas até a graduação e mesmo assim é muito difícil de conseguir emprego na área é muito difícil sim mas como a gente é brasileiro e brasileiro nunca desiste o negócio é continuar dando cabeçada continuar dando muito ponta de vaca porque uma hora vai dar certo vai acontecer aconteceu comigo por que não vai acontecer com você mas o mais importante que eu tenho para falar para você é para nunca desistir dos seus sonhos se você está querendo estudar se você está querendo aprimorar o seu inglês ou se você está querendo conhecer uma outra cultura no meu caso por exemplo que foi a Austrália se você pensa em fazer a mesma coisa você tem que ter paciência sim e saber que a vida não é um mar de rosas que você não vai vir para a Austrália que você vai ficar o dia inteiro na praia fazendo surf não você vai ter que acordar cedo você vai ter que aguentar gente ignorante você vai ter que aguentar muita coisa chata você vai ter que engolir sapos e você vai ter que trabalhar porque até é uma forma de você se sustentar é uma forma de você pagar o seu curso pagar a sua vida enfim realizar os seus sonhos mas o que é difícil é brasileiro é um povo muito especial e você vai sacar isso de verdade quando você estiver morando fora por quê? porque brasileiro se ajuda e uma coisa que você tem que estar preparado por mais que as pessoas falem nossa o australiano é o povo mais educado do mundo não é a mesma coisa que lidar com o brasileiro eu não vou dizer que eles são mais educados muito pelo contrário você vai estar lidando com o povo um pouquinho mais frio na verdade eles não tem todo esse grau de intimidade que a gente tem no Brasil muita mas muita gente no seu futuro emprego vai te tratar de uma forma rude é tão difícil de entender é tão difícil de aceitar tem horas que você quer bater nessa pessoa e que você pensa por que as pessoas me tratam desse jeito por que elas são tão educadas comigo e na frente de outras pessoas elas são tão bem educadas é falsidade? eu não sei se é falsidade mas o que eu vejo o que eu percebo é que existe um certo prazer em ser mal educado um certo prazer em tratar as pessoas de uma forma meio negativa isso você vai sentir na pele sim não tem aquela camaradagem não tem aquela coisa de tapinha nas costas e dizer poxa apesar de ser seu patrão entendeu a gente está aqui para fazer um trabalho junto vamos né vamos somar e vamos chegar lá claro que você vai encontrar pessoas desse naipe você vai encontrar sim mas na grande maioria você tem que estar preparado para pessoas muito mal educadas muito grossas e pessoas que tem prazer em te tratar como se você fosse uma pessoa imbecil e idiota mas é a vida e aí o que você faz? engole mais esse sapo tenta relevar e pensa é mais um idiota que está se achando importante mas é um infeliz e toque a sua vida para frente pensa só nas coisas positivas e vai para frente porque atrás vem gente e é isso bom eu espero ter respondido todas as perguntas de pessoas que queriam tanto saber como é a vida de uma pessoa que larga tudo no Brasil para vir para cá para lidar com o famoso subemprego e é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau